Estamos chegando com mais um Seleção F4L junto com os Cenas Lamentáveis. Você está assistindo a gente aqui pelo seu Facebook, mas também pode estar assistindo a gente pelo YouTube. Onde você quiser assistir essa bagaça. Isso, assiste a gente, porque vocês não sabem o que é isso. Caralho, mano. O que é isso? É a toalhada da Remy. Você está suada, mano. Só um pouco, só gorda foda. Só um pouco, só gorda foda. Suar, comer e dormir. Não necessariamente nessa ordem. Beber também, porque bebe a criança. Mas é isso aí, né? Canal que não bebe e não cresce. Exato. Então vai. Vamos começar essa porra dessa seleção aí, dos piores jogadores que já passaram na Europa. Tomar no cu também. Estou puto. Vai, começa com o goleiro. Quem que é o goleiro? Eu começo com o Rubinho. Na verdade, tem uma dúvida nessa porra aí. Porque facilitaram o Doni. E eu agradeço com o Rubinho. Alexander Marangon. Aí falaram, eu até matei o Rubinho. Começou a treta, tá ligado? Mas a gente vai de Rubinho, porque o Rubinho jogou no Juventus. E o Doni também, ele foi campeão na Copa América, pegando pênalti lá do Uruguai. Eu acho que se juntar, os anos de jogo do Rubinho, na vida, ele não jogou mais que o quê? Não sei, velho. Que o Alencar, por exemplo. Exatamente, velho. Mas tomou menos gols com o Alencar, inclusive. Com certeza. O Alencar tomou sete num dia só. Enfim, sem mais delongas, vamos para os laterais direitos. Vamos, vamos. Tem o Douglas. O nosso mito Douglas aqui. A cabida dele aqui. Ó, o Douglas, ele é uma unanimidade. Não tem como. Barcelona. E tem a historinha dele, né? Vou contar a historinha dele, que reza a lenda, né? Reza a lenda de que, quando ele foi chamado lá pelos empresários para falar que ele seria vendido para o Barcelona, ele foi numa chascarinha muito famosa aí que eu ia pagar, mas não vou falar o nome. Nossa, tô com fome. Aí ele, quando fala assim, ó, você vai para o Barcelona, ele fala assim, vocês têm certeza que sou eu? Porque, olha, tem o Douglas Santos, que ele joga no Atlético Mineiro, e ele... Ele avisou, ele avisou ainda, ele falou, ó, tá errado. Aí, o que o representante do Barcelona aqui na América do Sul falou para ele? Ele falou assim, não, calma, é porque a rapaziada lá que faz a avaliação, o scout do Barcelona, acha você o Daniel Alves, oito anos mais novo. Eu não tô louco! Como é que pode... O senhor é maluco! O senhor tem problema! Você é um louco! É, o cara devia trabalhar bastante. Vou te falar... Ele torcia para o Real Madrid. Ele torcia, torcia. Porra, tá tirando, hein? Nada contra você, Douglas. Deve ser um excelente encarar a mão. Eu vou te falar uma parada. Vou te falar uma coisa aqui, perto de nós. A gente tá orando aí de fazer menções honrosas que o outro lateral nosso aqui, ó, César parece que o Real Madrid. Mas ficou até assim, ó. Sem graça. É, o Daniel Alves, oito anos mais novo aí. Até porque, se o César parece que fosse bom, ele seria César Ores. Aí ele riu, e aí, caralho! Sim, ele riu, porra! Vamos para as águas! Vai! Então, o Gladstone... Cabeça de piroca! É o Glandstone! É o Glandstone! Imagina o Givanildo comandando o Glandstone! Era fofão no carro! All day long! O Bolinho da Marinha! Ai, filha da puta! Vamos, louco! O Gladstone, ele fez o favor de vestir a camisa do... Do Juventus, da Seleção Brasileira também. Muito bem, sempre tem um louco para levar para a Seleção esses caras, né? É um imbecil. Quem é a dupla de zaga dele arrombada? Tem o César Martins, que jogou, né? Ele era do Flamengo, foi para o Benfica e está no time lá de Portugal. Olha, para vocês que não sabem, mano, o presidente do Benfica chegou e falou assim, meu Deus do céu, este zagueiro, César Martins, ele é o pior zagueiro que a Liga Portuguesa já viu na história da Liga Portuguesa. Existem muitos anos de Liga Portuguesa, é muito ruim. Ele é horrível! Desculpa! Sabe o que o maluco falou? Vai tomar no cu, vocês vieram nessa porra aqui, fizeram escambo com a porra dos índias. É, levaram tudo para lá. A gente tem direito às vezes de mandar um negócio para vocês também. Vai tomar no cu, vou mandar o ponta do meu time aí também para vocês aí, para vocês, se fuder. Quem me conhece sabe. Não fode, caralho, é comer as índias tudo aqui, se fuder a gente. Vai tomar no cu, nem para ser espanhol. Nem espanhol a gente fala nessa caralha. Era para ser um puta, podia ser inglês, holandês, espanhol. Vai te fuder, quem fala português? Ah, Moçambique, Angola, vai tomar no cu, estou puto já. Eu não vou nem falar do Betão. O Betão também. O Betão é gente boa. Tem uma foto dele aí marcando, sei lá, acho que a porra. O Ramos Rodrigues, é. É, deve ter marcado o Kelvin também, vai te fuder, Traquina, você também fode. Vamos de volância agora, quem busca com essa porra. Não tem nem latão esquerdo também nessa porra. É, tem latão esquerdo. De Portugal, lá em Portugal. Então, o Té, se fode aí, toma no cu. É o Cortes aí, que agora está no Grêmio, mano. É o Bruno até, tem um gremista aqui atrás fazendo a produção. Ele sabe, é para passar um pano, que o cara é horrível. Aí ele é o Bruno agora. E o Cortes, que estava na seleção, nossa, tem que aquecer, tanta raiva. Ele estava na seleção brasileira e um cara pediu para tirar foto com ele. Sim, mano, ó, chá. É, o Juan, foda-se também. Quem que é o Juan? Foi para o Havaí, mas antes disso ele já enganou outras pessoas. Ganou uma galera. O Arsenal só faz merda também, eu não vou deixar tu falar, tá bravo. O Juan, é aquele negócio do Facebook, o Juan enganou você, mas 300 pessoas, tá ligado? Times, sapou. O Arsenal é o único time que eu chego e falo, foi mal aí pelas merda que nós manda às vezes, tá ligado? Sim, é que tem um atressante, tá ligado? É, porque acontece os equívocos, mas para Portugal nós não pedimos desculpa, não. Não, e eu vou te falar outra parada também em relação ao Juan. Ele foi para o Havaí, né? Havaí, ele se favora aí, né? Contratar o Juan. Ai, caceta, na volância, agora vamos na volância. Eu vou te falar, a nossa volância é a volância mais fraca que eu já vi, mano. É a dupla de Fábio, né? É, Fábio Hockenbach, que enganou no Barcelona. Meu Deus. E tem o Simplice, que jogou na Roma. Isso aí. Com o Totti. Com o Totti e com o Tadei. Aquele Deus grande. Meias. Vamos com as meias. Na meia tem o Bruno Schadler, que joga no esporte e fez gol. Presta atenção, eu acho. Vocês estão vendo na tela aí, esse é o chute, né? Do Bruno Schadler, em pleno Santiago Bernabéu, no jogo esporte e Real Madrid. Eu não sei quanto foi, então... Real Madrid ganhou. Tem a metade candidata. Exato. Tem o Kernon, que jogou na Inter de Milão. Kernon faz o Foquinha. Kernon Foquinha, que focou muito no Cruzeiro, e depois foi focar na Inter de Limão também. Inter de Limão e no Ajax também. Também, também. Tem o Rodrigo Fábio e o Real Madrid. Por exemplo, a Holanda. A Holanda é um país que eu gosto muito. É legal. Porque os caras são legais, lá é tudo legalaz. Para a gente pedir essa desculpa aí, por essa porra desse... Como é que é o nome dele? O Kernon. O Kernon, a gente mandou o David Leris. Ó, tá ali. Aquela diplomacia, tá ligado? Erramos? Toma aí outro da hora. É, malandragem. O Futebol Azaleiro mandou o Ronaldo pra lá, mandou os negócios legais, o Romário. Não foi pra Jardim, pra você ver. Eu sei de você falar algum bagulho aí. Isso. Calma, calma. E tem o Souza no Paris Saint-Germain também. Souza, Souza. Souza, ótimo contador de piada. Jogou muito no São Paulo. Só que, usar a 10 de Raí e a 10 de Benovic... É, ouço, né? Aí é forçar um pouquinho a amizade, né? Nossa, é um piquete. Souza aqui, tomando uma brejinha, jogando um truquinho, deve ser gente boa pra caralho. Ele, a Luísa, moroso. Você é louco. No ataque, lá na frente ali. Você não vai falar desse cara aqui. Rodrigo, fala a verdade. Rodrigo Fabre, viado. Foi quando ele falaram, ah, vamos fazer o tema dos piores jogadores que já passaram pela Europa? Foi o primeiro que foi falando. O Rodrigo Fabre, ele não é horroroso. Muito pelo contrário. Ele, inclusive, lançou a Portuguesa de Esportes, né? Em 96. Vocês não sabem. Talvez não era nem nascido. Mas ele lançou esse time aí que já caiu, já. Tá na quarta divisão. Foi o Everton que fodeu ele, o Fluminense, enfim, né? A gente sabe. Essa é a galera aí. O Rodrigo Fabre foi o primeiro cara que eu pensei. E, claro, tem aquele atacante lá que todos conhecemos lá que foi lá e não foi no Curitiba pra lá e não jogou. Só que o Rodrigo Fabre com a camisa do Camadri também. Nossa, só vem na tela já. É verdade, hein, mano. É pesado. Bom, o Rodrigo Fabre, ele tocaria pros atacantes. Isso. Que vão chegar firmes aí. Lá na frente, eu começo com o Viola. O Viola é muito estilo, velho. O Viola é muito bom. É, Viola da bandana, né, moleque? E bigodinho de cobrador. É muito da hora, né, velho? Ele parece o Will Smith, tá ligado no... Vocês lembram dele na Fazenda? Ele tentou pegar a Monique Evans, não foi um negócio assim? Olha essa frase. Viola e Monique Evans. Caralho, mano. Porra. Aí tem o Leandro Damião também, que enganou você e mais 30 pessoas aí juntos. Sim, só pra avisar pra quem não sabe aí, o Viola foi enganar lá em Valência. É, verdade. E ele falou que não conseguiu se adaptar, ó, aqui, ó. Não conseguiu se adaptar com a comida espanhola. Peraí, eu tenho que fazer uma coisa. Você tá tirando, né? Comida com ele aqui, fodeu. Até porque a saudade que ele deve sentir do Cabral... É, não é? Fala, trabalha. Nós vamos na Lost, do Zé Leste. Terra Brasil. Terra Brasil. Rapaz, imagina o Léo e o Viola no mesmo rolê. Que isso, mano, a moral, velho. Na sequência do rolê, tem o Leandro Damião. Tem o Leandro Damião que enganou no Betis. Continua enganando até hoje. Exato. E vai enganar mais gente aí, com certeza. Temos Zé Love. Zé da Amor. Zé Love, pra quem não sabe, ele ganhou a Libertadores, né? Ele fez muitos gols na Libertadores pelo Santos. Muitos gols. Calma, né? Corra. Muitos gols. Porra. Porra, mano. Muitos gols. Zé Love na mesma frase e a linha vermelha no Word. É, então. Aí ele foi pro Genoa, aí o Milan falou, nossa, mas acho que talvez eu queira dar uma avaliada nesse cara aí. Qual foi a resposta dele pro Milan? Não sou jogador de testes. Simples assim. Não vou. Sabe por quê? Porra pra casa. Sabe que o Milan também, mano? Ele só vacila, velho. Aí ele deixou de uma batalha com o Luiz Adriano. É, ficou ali, meia dúzia ali, né, velho? Com moral, volte a ser grande. Imagina o maluco do Milan. Ah, chegou uma mensagem no Whats aqui. O empresário do Zé Love. Ele abriu a canção e falou, não, foda-se, não é possível. Não dá, não, velho. Chama outra aí, próximo. Fala ali próximo, temos o Joe. Joe, mano. O Joe é um cara que eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito dele. Ele jogava no Manchester City. Faz gol, faz gol. É, jogou no CSK, jogou no Everton, também na Inglaterra. E agora tá aqui fazendo gols em clássicos. No Corinthians. Sim, vai Corinthians. E temos Caio Ribeiro. Caio Ribeiro que é um ótimo comentarista, né, o cara mais branco do que eu conheço. Uma boa pessoa, é, velho. Ele comenta também um joguinho pra ganóis lá, vocês sabem, esse joguinho aí, que eu prefiro outro joguinho, mas tudo bem, esse joguinho eu entendo que é bom também. Ele jogou na Inter de Milão, em 96, é 97. Aí ele tirou a foto assim na vertical. O Léo tá puto, o Léo perguntou, até a foto é horizontal. Léo, não é. Porra, porra, 96 não tinha essas coisas, não. Aí, ó, você viu que a foto tem aquela coisa que é o blur aqui. É, ó, ó, fudendo o Léo. Queirol. Vira o noite, o maluco vai vir assim, ó. Chegamos no ponto alto. E pra finalizar, Fê? Ó, ponto alto, mano. É o fenômeno, o Carrison. Quem? Carrison, que foi pro Barcelona. Entendeu? Carrison. Carrison, ele tem uma foto com um fã dele também, que é, ele é fã de brasileiros. É, imagina, o cara falou, ô, Carrison, vamos tirar uma foto? Sim, aí você vê essa maravilha, ó. Carrison, com o Ibrahim O'Nelson, e aí foi isso, o Carrison nem jogou, ele tá aqui mesmo pra, né? Não, o Carrison se enganou no Barcelona, foi pro Benfica, Fiorentina, aí voltou aqui. Sabe o que eu lembrei de uma coisa aqui, mano? O Doguinha, o Doguinha, que o Muricy gritava, Doguinha, ele lesionou o cu, vocês lembram disso? É. Ele teve uma lesão no cu, e não jogou no Esporte Rio-Rom. Você lembra, Léo, esse bagulho? Eu não sei nem o que dizer, né, velho? Isso aí, Doguinha. Eu ia falar o quê? É, Doguinha. Não dá nem pra falar, acontece, porque, pô, aí foda, né? É, é, é difícil que aconteça, né? Apesar que você já é pro viado, triste. Sei, né? O pior é que eu tô dando risada, isso é meio perigoso. É, é, é. Corte essa porra aí, velho. Aí, vai, toda seleção tem um treineiro, né, velho? É, como tem o nosso CEO aqui que manda na gente. Manda em nós, já tá olhando feio aqui, ó, fazendo aqui, ó. Temos também. Parece uma mulher do fantasia aqui, aqui atrás, ó. Temos o nosso comandante. Exatamente. Que é o? Luxemburgo. 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 Luxemburgo, vamos explicar o porquê o Luxemburgo. Primeiro, porque as entrevistas dele eram... Sensacionais. Uma aula de como não falar espanhol. Exato, exato. Aliás, é o que eu falo, se fosse os espanhóis que tivessem... Voltamos lá, ó, em Portugal, lá. O Luxemburgo não passaria esse carão. Exatamente. Como ele falava, os bagulhos ficavam na torta de climão, pá, todo mundo quieto. Todo mundo zoando, cara. A gente sabe, fica aqueles cutucãozinhos assim embaixo, assim, ó, tipo, que trouxa. Não sabe o que falar. Eu tô puto, mano. Eu espero que quando a gente for a Portugal, sejamos bem recebidos, porque a gente já fudeu a gente lá atrás. Exatamente. É o mínimo que vocês podem fazer, inclusive. A notícia é compaixão. Alô, Porto, Benfica, esporte, chama nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, então, já vai lá, já deixa o like na página dos caras Cenas Lamentáveis, assim como as nossas patrulinhas. Curte, compartilha a palavra do senhor. Pra quem não sabe, arroba F4L é o nosso novo login, não, nosso novo arrobinha no Instagram, e tem o Instagram também do Cenas Lamentáveis, e tem o nosso Instagram também, o Felipe Palermo, e você, né, moleque? Afastou de 01, segue lá essa porra. É, mano, é isso aí. Valeu. A gente se encontra na próxima semana. Valeu, Célio, tamo junto. Com mais seleção da Cenas Lamentáveis com o Oficial das nossas patrulhinhas. Valeu.